Olá todos, não, 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 calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, cara, você não é inscrito no meu canal, é isso mesmo que eu tô ouvindo, cara, vou dar 3 segundos pra você se inscrever no meu canal, 1, 14, 24, você não se inscreveu? Acho que você não sabe, né, o que tem de bom no meu canal, bom, então observe, sai, sai daqui, sai daqui, sai daqui, eu não posso voltar, opa, que pariu, fodeu, missão assistida, missão assistida, missão assistida, foi, Matei, do Double Kill, eu vou tirar uma aqui, gente, ela tá rindo pela mentira, vou tirar uma aqui, que eu já vou comendo, ó, deixa eu ver que ela fica pimenta, ó, calma aí, caralho, é, ó, botei um monte, ó, beleza, ó, não vou avisar ele que eu tô com a pimenta, eu vou chegar comendo uma, ó, ó, cê, 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 ó Mais dois, você aguenta? Mais dois? Dá no meio das costas Com pausa pra mim sofrer Tá bom Vai No meio das costas Ai, foi no meio Foi no meio, caralho Foi no meio E aí, vocês gostaram do que viram? Eu espero que sim Se gostaram, galera Se inscreve no canal Porque vira e mexe Tem essas bosta aí que vocês acabaram de ver Ou bem parecida, né? Eu tenho alguns vlogs, mas Eu não achei nenhum interessante Pra por esse vídeo Então, se você quiser ver aí, você vê Se não quiser caber no seu Então, se inscreve aí Bom, é isso Xablau! Tchau! Obrigado.